E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui para aquilo que nós fazemos todos os dias no nosso horário sagrado de gacha Que vamos reagir a uma nova historinha juntos, isso mesmo Mas calma lá, que antes de tudo eu tenho que dar um aviso super importante pra todos vocês Só que antes, vamos fazer o desafio do like, onde eu quero ver quem consegue deixar o like Se inscrever no canal e acertar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo, pois se tiver certo eu vou deixar um coração no seu comentário Mas se você não souber, não tem problema nenhum Deixe seu like que vai me ajudar muito, se inscreva no canal pra você receber os próximos vídeos E marque o sininho todo mundo pra estar recebendo o vídeo assim que sair Mas gente, agora eu tenho que falar pra vocês algo muito legal que foi lançado Que é o melhor aplicativo de Kiss sobre Youtubers, isso mesmo gente Onde você consegue competir com outra pessoa, quem sabe mais sobre o seu Youtuber preferido E olha só que legal, hoje foi adicionado um Kiss sobre mim E eu quero ver se eu consigo acertar E eu quero desafiar vocês, quem sabe mais sobre a Cassildes O link do aplicativo vai estar aqui no primeiro comentário fixado Ele é pra Android e iOS E eu já estou com o meu aberto aqui no meu celular, tá? Vou estar aqui logando com o meu Facebook, beleza? Olha só, só tá aqui confirmando, vai logar bem rapidinho Pode ser com o seu Facebook, com a sua conta do Gmail Ou você pode criar uma conta do zero com o e-mail que você quiser, beleza? Bom, eu já estou aqui com o aplicativo aberto Tô na página inicial E aqui você tem algumas opções Tem os Youtubers Top 10, Minecraft, Vloggers, Fortnite e alguns outros jogos mais E se você vier aqui na aba do Minecraft Você vai encontrar aqui o Kiss da Cassildes Que é o meu Kiss, que foi adicionado hoje, gente Então eu vou clicar aqui e eu mesmo vou estar respondendo algumas perguntinhas sobre mim Lembrando que são várias perguntas E aí você pode competir Vamos ver aqui no rank quem está em primeiro Olha só, a Bia tem 30 pontos O Gabriel tem 31 E eu comecei a responder algumas perguntas Mas aí eu vim aqui gravar pra vocês correndo Porque eu achei muito legal Então vamos voltar e eu já vou procurar um adversário Pra estar competindo contra ele Quem sabe mais sobre mim Isso é um pouco estranho, né? Porque já pensou se ele ganha Ele sabe mais do que eu Eita, eita Já selecionou 5 segundos Vai começar Agora vamos ver Quem participou do primeiro vídeo de CS gol do canal? Lipe, Gustavo, Ares ou Natan? Meu Deus! Esse aqui é muito antigo! Ares! Não! Foi o Gustavo! Nossa, velho! Que difícil! Em que ano criou o seu canal? Não, 2015, né? Ele tá pronto Enfim Qual o loot box a Cassius compra? Nerd ao cubo, né, gente? Tô bem, ó Mamada Mamada, ó Consegui Safacinho Quantas visualizações possui seu vídeo mais assistido? Mano, nem eu sei Meu Deus! Vou chutar aqui 3,4 Era 3,7 Por pouco, gente Agora a última pergunta Outro jogo popular no canal Além de Minecraft É Gacha, Free Fire, Mini World ou Five Nights Gacha, né, gente? Gacha, Gacha, Gacha Que é o que nós todos quer Fazendo aqui A nossa React história Enfim, gente Olha só Eu terminei de responder aqui o Kiss E eu entrei no top Será que a gente já tá no top? Eu tô com 15 pontos Vamos vir aqui, ó Vou entrar de novo no meu Kiss No Rank E eu estou em terceiro lugar Com 24 pontos Gente, eu quero ver Quem de vocês acerta mais sobre mim Então baixa o aplicativo Vai estar aqui no primeiro comentário Fixado Agora sim, meus amigos Sem mais enrolação Obrigado pela atenção de vocês Vamos à historinha de hoje Que é O amor é a resposta Não importa a pergunta Meu Deus Meu confuso, né? Então sei mais Vem 1, 2, 3 Vamos começar Mano, começou Gente Meu Deus Pera, uma assaltante Ei, garoto Fique parado O que acabou de acontecer? Melhor eu esquecer isso E ir logo para a festa Eita Por que eu quis vir mesmo? Tá todo mundo bebendo E se pegando Eu não vou sair Beijando alguém Que eu acabei de conhecer Em uma festa Vamos tentar ser racionais Né, gente Eu vou embora Eu também faria isso Acho que tá muito tarde Pra sair andando sozinha Vou chamar um Uber Cadê meu celular? Eu fui roubada Não Roubaram meu filho Minha única razão de me ver Uma da minha vida Vou ligar pra polícia Gente, mas ela foi assaltada Lá no início, gente Ela só foi perceber agora Com o celular dela Ah tá, foi roubado Vou ter que ir andando então Assim, eu acho que ela tá na Nárnia Na Ou na Disney Não sei Não é mais um passo E essa garota morre Quê? Calada Fique calmo, garota Tudo vai ficar bem Eu não contaria com isso Agora eu vou dar um fora E a garota vai junto Atire e eu mato ela Andando Gente Será que você não podia deixar eu ir Assim, sabe? Não, agora anda Ele já deveria ter chegado Quem é essa? Tive que usá-la como refém Para escapar da polícia E o que planeja fazer com ela? Ah, não sei Qual é o seu nome, garotinha? Lona Nós podemos simplesmente matá-la E pronto Mas ela é tão bonitinha Casa com ela então Querem morrer? Bom, podemos deixá-la trancada Até decidirmos o que fazer É Então eu vou levar ela para o quarto Vamos Gente, que absurdo Fica aqui quieta Eu perdi meu céu E fui sequestrada O que falta acontecer? É rir para não chorar, né? Se eu for morrer Que eu morra rindo Minha mãe sempre me dizia Que em momentos difíceis O que temos que fazer É sorrir Filha Não chore Sempre se lembre Que em momentos difíceis Basta um sorriso no rosto E tudo ficará bem novamente Tudo bem, mamãe Como ela consegue dormir Em uma situação dessas? Menina, acorda! Nossa, você está péssima Por que será, né? Vamos Eu vou te levar para tomar um banho Deixei umas roupas minhas na gaveta Olha, ficou bom em você Eu estou parecendo uma Ei, vamos o chefe Que eu vou lá com você E eu vou assim? Sim, é uma das minhas maiores roupas Na verdade Nem quero ver as outras Gente, não existe isso Não existe roupa de alguma coisa De outra, gente Roupa é para quem quiser usar E pronto Que roupa, hein? Pervertido Reve Pode nos dar licença? Sabia, era para você estar morta Isso é legal para você? Sim? Por que me deixou viver, então? Eu vejo uma coisa Que ninguém vê nas pessoas A loucura em seus olhos A vontade insaciável de vingança Então você errou Eu não tenho isso Eu não tenho vontade nenhuma De matar ninguém Nem você enxerga esse seu lado ainda Mas você verá E sabe de uma coisa? Eu nunca erro Mano Meu Deus Ei, se prepara Hoje você vai com a gente Mas eu nunca matei ninguém Eu não quero ser uma assassina O chefe que mandou Então É bom você ir Você está incrível Para que as máscaras e o óculos? Os óculos são de visão noturna E a máscara é para não sermos reconhecidos Ah E antes Meu nome é Ivy Então acho que eu ainda Mas nunca me chamei pelo meu nome no trabalho Entendi Vamos Finalmente chegaram Para que essa roupa? Eu tenho que ficar bem apresentável Entendi Mano Você é o Ash? Sim, Ash ao seu dispor E o que acharam da proposta? Não gostarmos Estamos dispensando É claro Entra em pessoal Fica atrás de mim Fica atrás de mim Não Vamos Espere aí Mãos ao alto Não tem que ter nenhuma gracinha Vocês venceram Me pegaram Eu não estaria rindo se fosse você O lugar para onde você vai é o inferno Por que eu estou aqui? Eu não mereci estar aqui Eu não fiz nada Ei imbecil Da próxima vez seja mais gentil Mano, era só ela contar para o policial Que ela foi sequestrada Olha aqui Foi você que me colocou nessa situação Olha Sua garotinha medrosa Agora está até me ameaçando Eu tenho ódio de você Muitas pessoas têm ódio de mim Moleque Você me irrita muito Moleque não Eu tenho nome Então qual é? Todos me chamam de Ash Mas eu não sou todo mundo Qual é o seu nome real? Haslan? Tudo bem Haslan Eu quero te matar Entra na fila bebê Ora se eu De novo Lona Haaland Sou eu Você está liberada Parabéns Eu queria que você passasse pelo menos um dia Para você conhecer o lugar Deus me livre Bom, você pode viver no lugar para mim Já que vai passar o resto da sua vida aqui Ui, malvada Adeus Gente, é impressão Bia ou parece que está rolando um chip ali Entre bandido e vítima Fechei que eu sou durona Tadinha, ela está chorando Ai Por que eu não consigo parar de pensar nele? Será que o trauma que eu passei foi muito grande? Eu tenho que esquecer isso Eu só quero dormir Dormi por um longo tempo Eu de preferência só acordar quando eu estiver esquecendo de tudo que eu passei Mas quanto mais a gente tenta esquecer, mais lembra Não Foi só um sonho O que você está? Eu não consigo parar de pensar em uma pessoa Vejo ela nos meus sonhos, na minha mente Eu lembro tudo Acho que é porque eu passei por uma situação terrorizante E agora eu não consigo esquecer Nossa, mano Tenso O que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando louca? Uma vez na minha mente sussurrar algo para mim Por que eu não posso ouvir? Mano, que doideira, véi Eu sei o que eu tenho que fazer Deve estar aqui Achei Acho que ainda funciona Alô, tio? Oi, aluna Eu queria saber se eu não posso passar o dia aí com você É para um trabalho de escola Que temos que fazer em uma redação sobre a prisão E como o senhor trabalha nela Eu achei que poderia ver com os meus próprios olhos Sério? Obrigada, a gente está indo É isso mesmo que eu quero Gente, ela está indo na prisão só para ver o bandido Sim Entrei Agora se perguntarem alguma coisa, eu sou sobrinha do chefe do vigia E ele me autorizou a entrar Achei Ash? O que você está fazendo aqui? Não é óbvio Eu sou uma retardada, maluca, doida e idiota Mas sou estúpida E vim te salvar Como você conseguiu a chave? Bom Tio Obrigada por deixar eu vir Não tem de queira, agora pode conhecer o lugar Foi isso, agora vamos logo Eita, velho Vamos logo Onde vocês pensam que vão? Voltem já para as suas celas, cachorrinhos O que temos aqui? O chefinho tomando a frente? Vamos, você é corajoso Pena que vai morrer Mentira Você atirou Amei essa garota É o que parece, né? O que a gente faz? Nós estamos no terraço Se acalma, gente Como assim se acalmar? Pulei agora Caiu dentro da água Mãe, que merda eu fiz Eu só vi pessoas que me sequestraram Eu matei alguém E agora eu sou procurada pela polícia Você é louca? É, eu não me orgulho disso Coffee, coffee, coffee Você está bem? A toa só bebi muita água Eu não sou um bom nadador É, por sinal Como você sabia que tinha um rio aqui embaixo? Eu não sabia A gente podia ter morrido Iamos morrer de qualquer jeito mesmo Espera Cadê aí, viu Jonas? Ele deve estar no outro lado do rio Vamos logo Pode eu só ver ele mesmo Onde será que o Ash está? Ele deve estar junto com o aluno Os dois conseguem se virar sozinhos Junto com o aluno Com quem os dois já estão falando? Nada não, chefinho É melhor irmos embora logo Daqui a pouco vão começar a nos procurar Meu Deus, velho Que loucura essa menina fez Chegamos, finalmente Chefe Como você sabia que tinha água lá embaixo? Ele não sabia Nós poderíamos ter morrido Sua cama agora é aquela lá em cima Sério? Claro Você salvou a nossa vida Eita Nossa Ela está com sono mesmo Eita Ele não dorme O que o Ash está fazendo? Ash, seu louco Não acha perigoso ficar aqui sozinho? O que você faz aqui? O que você faz aqui? Vem pensar Entendi Não vai me contar o pesadelo que a princesinha teve? Como você sabia? Então era isso mesmo? Se quiser me contar Não precisa ser forte o tempo todo Pode me falar Eu sonhei que os policiais vos acharam E mataram todo mundo na minha frente E por que você se preocupa? Nada, deixa pra lá Vai dormir Que amanhã não temos que sair Ele é estranho O que ele realmente é? Um psicopata filho sem coração Que mata sem nem pensar? Ou um garotinho medroso Que tem medo de perder as pessoas próximas a ele? Talvez esses dois coexistem Lado a lado Dentro dele Vai dormir Porque eu já pensei demais Cadê a Ivy? Ela disse que sairíamos hoje Mas cadê ela? Ash, cadê a Ivy? Elixanas foram fazer umas coisas pra mim Eu estava te esperando Hoje seremos só eu e você no trabalho Se tentar alguma coisa pervertida Eu te mato Você pode tentar Vem aqui Ximaria, mano Ali tem uma pessoa Vai lá e tenta assaltar ela Mas Se quer ser um de nós Tem que pelo menos conseguir fazer isso Hum Mano Oi Siranda, sirandinha Vamos todos sirandar Passa o tênis e a carteira E o relógio do celular Gente Que absurdo, velho Mas de onde tirou aquilo? Sei lá Acho que vinha morrer na net O que aconteceu? Eu respondo essa pergunta Mas antes Prazer Sou Alita E eu vim aqui conversar com você Ash Você conhece Ash? Alita Vamos conversar em outro lugar Claro Os dois se parecem muito Não acham? Não gostei daquela mulher Se ela acha que pode chegar aqui E sair batendo em quem quiser Ela está muito enganada Ai O Ash parecia conhecer ela Sim Achei estranho o jeito que ele olhou pra ela Às vezes ela é uma deles dele Que ainda sente raiva Isso é a cara do Ash A Luna ficou brava, gente O que foi isso? Ciúmes Eu teria cuidado se fosse o Ash Ela tem uma arma O que faz aqui? Eu vim te ver Mas eu não quero te ver Então pode ir embora Não seja tão cruel, Aslanzinho Não me chame assim Eu já vou embora Fique calmo Eu só vim te avisar uma coisa Papi está na cidade Ele estava te procurando Foi só isso Adeus, Aslanzinho Desista Você sabe de que eu estou falando, né? Eita, velho Chefe? Agora não Xiii Você não escutou quando eu falei agora não? Não tinha como não escutar Você deu um grito Então o que faz aqui? Eu sei que eu não te conheço há muito tempo E não sei qual é a tua Mas eu sei que você tem muitos problemas Problemas demais para pouquidade Porque, cara Quanto aos anos você tem? 14? Eu tenho 18 Mas voltando ao assunto Você não precisa fazer tudo sozinho E nem precisa ter medo Vai dar tudo certo E sabe que se der errado Eu vou estar aqui Até mesmo quando tudo der errado Eita, velho A Eve está muito irritada aí Ash! Foi você que escolheu essa roupa para me usar? Sim Eu vou te matar, seu! Vocês devem estar se perguntando Por que estão vestidos assim? Bom, é porque hoje iremos a uma festa E lá eu resolveria alguns assuntos Enquanto isso, vocês podem se divertir lá Até meia noite Porque depois disso Vamos dar uma de cinderela Esperem aqui Vamos, o Pop está te esperando Não se esqueçam de me mandar A meia noite Aqui está ele, Pop Pode nos deixar a sós, Alita Faz tempo que eu não te vejo, filho Filho Fale logo o que você queria para mim ir embora Que você se junte a mim Não mesmo Ah é? Rapazes, agora é a hora Espere um pouquinho, meu filho Cadê todo mundo? A Eve deve estar comendo E o Jonas deve estar tentando conquistar uma menina por aí E aí, gatinha? Mas não é possível na minha tese Mas grito, pode eu abrir minha tese? Sossegue em frente O que ela está fazendo aqui? Ela será a minha moeda de troca Me solta, seu imbecil O que você quer? Que você trabalhe para mim E se fizer isso, não machucarei nenhum dos seus amigos Não faça isso Calada Eu aceito, só não machuque-a Te darei até amanhã para você pegar suas coisas e vir até aqui Eu sei que você não vai fugir Aqueles que fogem em mim só não vai desampando de nem dar as caras e enfrentar as suas próprias escolhas O papai te ensinou a ouvir, hein? O que seja Pegue sua amiguinha e vai embora Uma coisa antes Eu sei que você não vai quebrar o trato Mas se quebrar, os seus outros amiguinhos estão comigo Você não disse uma palavra desde que saímos de lá O que quer que eu diga? Por que você fez aquilo? Você queria que eu fizesse o quê? Eu só quero que você diga Digo o quê? Quem é aquela garota? Quem é aquele homem? Ih, quem é você? Como assim? Quem sou eu? Qual sua história? O que você gosta? Sei lá Você é um mistério O mistério que eu queria desvendar Bom Por que você tá chorando? Porque é triste, seu idiota Passado é passado Agora é melhor eu pegar as minhas coisas Mano, eu também queria saber qual era o passado dele Mas não passou, não Mas eu já tenho que fazer alguma coisa Não posso apenas ser a princesinha que precisa sair Eita Ash, eu tive uma ideia Você não vai me ajudar Não quero que você faça nada Mas... Sem mais Eu fiz isso para te salvar E a única coisa que você vai fazer lá É atrapalhar E morrer de uma forma estúpida Você não pensa não? Então fique quieta aqui Que os meus problemas eu resolvo sozinho Hum... Gente Hum... Idiota, idiota, idiota Idiota Ele nem mesmo percebe que eu gosto dele Se eu não gostasse Eu nunca teria ido naquela maldita prisão Eu não estaria usando essa roupa indícola Eu não teria desistido da minha vida Para entrar no grupo dele Eu não estaria me importando com os sentimentos dele E nem me preocupando com ele Idiota E eu te odeio muito Quero que morra nas mãos daquele homem mesmo Porque você é orgulhoso demais Para eu pedir ajuda Eu desisto de você Eu não consigo Você querendo ou não Eu vou te ajudar Gente, que bipolar, véi Eu nunca perdi sua opinião mesmo Nossa, parece até que foi pra mim Que medo, véi Eu sou frágil como uma flor E essa bomba está prestes a explodir Hum... Aquele idiota do oeste O que será que eles vão fazer com ele? Dona? Não, a dona Chica de ver Vem de pola na esquina Mas o que você vai com essa roupa? Salvaram o idiota, vocês vêm? Claro! Como vamos entrar? Eu destraio os guardas E se precisar Eu ajudo com os outros O importante é você entrar E salvar o Ash Caraca, ele tem uma casa Ou um castelo Vão! Ele vai ficar bem É claro Não é qualquer um Que pode matar o Jonas Agora vamos logo Hum... Caraca, véi Que doideira essa história Acho que é aqui Como sabe? É que uma vez o Ash Falou da casa dele E ele disse que o seu quarto Era o primeiro Pelo menos agora você Está salva, Luna Você destruiu a minha porta? Espera O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são idiotas ou o quê? Idiota é você Eu disse pra você Não vir E quem disse que eu ligo Pra sua opinião? Vai embora Cala a boia Que eu já enchi o saco de idiota Vai atirar? Você acha que eu faria isso? Não temos tempo Vamos E seu pai vai vir atrás de você Ele terá que me matar primeiro Eu também Você não está sozinha nessa Hum... Eita Conseguimos Nós saímos Gente Mas vocês não acharam estranho isso? A gente saiu tão fácil Não encontramos guardas Mas o importante é que conseguimos Você tem razão E cadê o outro amigo deles? Que bom que vocês estão salvos, Ash Eu fiquei muito preocupada Eu estou bem... Ah Ash, que brincadeira é essa? Já pode abrir os olhos, Ash E eu queria te falar uma coisa Eu também te amo muito Muito mesmo Que bom Acorda, Ash Acho que a minha mira não é lá muito boa Como você tem coragem de atirar no seu próprio filho? Assim como eu tenho coragem de atirar em você Por que você fez isso? Ele ia te matar Mas ele é seu pai Ele não era um bom pai Obrigada, você salvou a minha vida Mano Ele ainda está respirando Meu estômago O que aconteceu a noite passada? Eu queria te falar uma coisa Eu te amo Eu também te amo muito Mesmo que é bom Eu disse que eu amava ela Como eu pude falar isso? Eu nem gosto dela Bom Talvez Mas sei lá Não tenho certeza Será mesmo? Ih, Ash? Você me deu um susto, idiota Mas agora eu estou bem Aliás, por que você não está morto? Deu respalse ou hack? Quê? Você levou um tiro e agora está aqui andando como se nada Eu sabia que eu não ia morrer Eu sou invencível Você disse que me amava Essas foram suas últimas palavras Você também disse que me amava Aquilo hack, tipo Eu fiquei com dó Você ia morrer mesmo Imbecil Esse é você Mas eu ainda sou o chefe Ih Desculpa Tudo bem Por que você está mexendo assim? Você não sabe? Hoje é o dia de troca As meninas se vestem de meninos E os meninos de meninas Parece legal Eu só quero ver as roupas Que os meninos vão usar E você Vai lá se trocar Porque nem todos participaram E não terá graça Você está muito engraçada Olha quem fala É apenas o meu brilho Que está te ofuscando, linda Eu vou morrer de rindo do rio Mas cadê o chefe? Ele está vindo aqui Está com toda vergonha da roupa Que eu escolhi para ele Pior que a sua não é Ai, está calmo Eu não vou de matar ela Oi, gente Vamos lá com ele Esse É que é Te beijar Que bonitinho Trocados ainda Nossa, velho Que bonitinho Porque você me beijou Ah, sei lá Precisa de motivos Para beijar alguém Sem ser alguém For eu, não Eita Acho que a prensa já foi Você quase me esmagou Não é para rir, idiota Onde você vai? Ver uma coisa Olha o que eu achei O que está escrito? Procurado Recompensa 5 milhões De dólares Meu Deus Do céu Gente Que doideira Essa história Mano A menina foi Assaltada E ela se apaixonou Pelo bandido Que absurdo Gente Só em história mesmo Que isso É aceitável Porque pelo amor de Deus Isso é muito errado Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Dessa história Se inscrevam no canal Conheçam também A criadora Barra criador dele Vai estar aqui No primeiro comentário fixado Os créditos Vão lá e assistam Conheçam o canal E todos os vídeos Que eu trago aqui para vocês Eu deixo os créditos Sempre no primeiro comentário fixado Beleza, galera? Então é isso, gente Muito obrigada A todos vocês que assistiram E eu vou ficar de olho Lá no YouTube Keys Para ver quem vai ficar No topo do ranking E eu vou estar conversando Com vocês lá também Então baixem E vem Está aí Respondendo as perguntas De seus youtubers preferidos Fechou? Então é isso, gente Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!